Salve, salve galera! Estou eu aqui, Serginho Ribeiro, Maurício Baza. É isso aí. Obrigado pelo carinho, vamos curtir um pouquinho de Lejão Urbana e muito mais. Lejão Urbana e muito mais. Lejão Urbana e muito mais. E selvagem, selvagem, selvagem. Lejão Urbana e muito mais. Lejão Urbana e muito mais. Distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro. Mas tem de rir. As luzes. As sensações. Agora. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido. Ninguém prometeu. Ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Temos assim. Temos seu nome. Ninguém estrangeiro quando junta. Tchau, tchau.